O governo entregou hoje à comunidade de Matão, no Conselho da Praia, uma estrada de acesso com a extensão de 600 metros. A obra custou cerca de 21 mil contos e enquadra-se no Programa de Acessibilidades do Executivo, que tem por objetivo o desencravamento das comunidades e impactar a economia local. Para os moradores, a partir de agora, a localidade ganhou uma nova vida, visto que antes sentiam-se numa zona distante do centro da capital e com inúmeras dificuldades em transitar, sobretudo na época das chuvas. Matão é uma das localidades rurais da cidade capital do país que situa-se nas imediações da cadeia central da praia. Os moradores da comunidade estão em festa porque hoje o bairro ganhou uma infraestrutura nova, a estrada de acesso, que há muito era desejada como uma das principais prioridades. Aquela estrada ali também tem um grande impacto, também tem uma grande importância, para a moda que passa a estar dando um acesso mais rápido, um acesso mais viável. Para a moda, antes não tinha a estrada em péssimas condições, principalmente na época de chuva, nunca ficava sem acesso, lá naquele fundo, horas que tinha, nunca tinha como passar, mas agora a construção daquela estrada ali e a construção daquele ponte, já não tem um acesso mais viável. E passa a estar para o mais próximo de capital, para a moda, nós é uma localidade que fica no Conselho de Praia, mas não estava longe, para a moda que ele ia em estrada. E também, não tinha dificuldade, acompanha taxis, por exemplo, taxistas que queriam trazer para nós, para a moda, justamente para a moda de condições que a nossa estrada tinha. Tem um problema de acesso, o que é problema de quem está em frente na comunidade? Não tem carência em muitas outras infraestruturas. Por exemplo, não tem a nossa placa de futebol, que está inacabada, vamos lá, se começa a fazê-lo e fica por acabar. E também, não está precisando de outras infraestruturas. Por exemplo, não tem aquela escola ali, que gosta de que a seta funcione mais, não pode bem, se o governo de Obenanós, não pode bem fazê-lo um uso para um espaço multiuso. A estrada, que contém uma extensão de 600 metros e com faixa de rodagem de 5 metros e meio de largura, custou ao governo 21 milhões e 150 mil escudos. Uma infraestrutura com valor acrescentado, que enquadra-se na política do desencravamento, com finalidades de empatar a vida das pessoas, assegura o primeiro-ministro. Queria razão de políticas que o governo tem estado e te adota. Desde 2016, não tomo uma opção muito clara de fase de desencravamento, de requalificação urbana ambiental, seja com obras de vários quilómetros, seja com obras de poucos quilómetros. Porque a hora que a desencrava, ela é estrada para melhor circulação, a estrada para meninos vão para a escola em melhores condições, a estrada para a hora que tem necessidade de emergência na saúde, pode ter até ambulância te diga, ou te diga na centro de saúde, ou no hospital, com milhares de condições. A própria estrada te serve de circulação de água, de chuva, sem aquele movimento de terra. Portanto, é um data de benefícios. É um trabalho que tem que continuar. E está fortemente apostado na continuar a fazer. Depois da requalificação urbana ambiental, que é lá onde a pessoa está mora, na bairro, nas localidades. Um calcetamento, um arruamento, espaços verdes, criação de centros de acolhimento social de pessoas, placas desportivas, infraestruturas desportivas. Ele é qualidade de vida. E é importante que, e ali é a área de parceria entre câmaras municipais e o governo, que se deve desenvolver cada vez mais. Porque o Estado traz desenvolvimento. Com a inauguração da estrada de acesso a Matão, perspectiva-se que a localidade venha ganhar uma nova dinâmica, impulsionando a economia local nas potencialidades que possui a nível da agricultura, picoária e turismo rural. Obrigado.